E aí pessoal, finalmente eu assisti o filme Nascido para Matar de 87 e tenho várias coisas para falar sobre esse filme, ele é do Stanley Kubrick para quem não sabe, então óbvio que é um filme muito bom sendo do Stanley Kubrick, ele tem um começo assim muito diferente do que eu imaginava, eu até nem pensava que aconteceria tudo o que aconteceu, não sabia que eles chegavam aí para o Vietnã e tal, achei que parava por ali mesmo, que a história era só entre eles, e desde o começo do filme já acontece muitas coisas e tem muita tensão envolvida, o Vincent Onofrio que faz o Leonard sofre um bullying bem severo e para quem não sabe também ele faz o Law & Order, o normal nos anos 2000, e ele sofre assim muito ali naquele quarto que eles ficam confinados antes de ir no treinamento, uma curiosidade legal que o Sargento, ele também faz um senhor, mas ele também se veste aí de Sargento, de xerife, no Massacre da Serra Elétrica 2006 e 2013, e na vida real ele é um Sargento, isso que é muito legal, que é o R. Lee Herman, também, então achei bem interessante isso, o elenco é super bom, cheio de atores começando ali na carreira, novinhos, né, que depois fizeram vários sucessos dos anos 80, 90, e o filme é isso, né, ele te mostra a visão do Vietnã pelos olhos da, é tipo um Platoon, só que também é bem emocionante, porque o Joker, que é o cara ali que conta a história, que escreve ali Nascido para Matar, né, ele mostra assim a visão dele, vendo os amigos dele morrendo no Vietnã, todas essas coisas, né, e, claro, tem um momento ali de descontração, uma coisinha ou outra, mas o filme é bem tenso, acontece várias coisas e o final é bem, bem puxado, assim, e faz a gente refletir bastante, né, sobre tudo, sobre essa guerra em geral, tudo é bem complicado, do porquê da guerra e eles mesmo não... Por que que eu tô aqui, sabe? Por que que eu tô lutando? Por que que eu estou aqui? Então, é bem complicado mesmo, e é bem tenso de ser assistido, mas é um filme muito bom, eu gosto de filmes de guerras, mas eu gosto mais da Segunda Guerra, mas gostei bastante desse também. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.